Aquelas pessoas que precisam de aumentar o score e têm a necessidade de entender um pouquinho sobre este conceito, vocês têm a ferramenta na mão de vocês. Vocês podem sim aceitar isso ou não aceitar isso. Vocês que decidem se querem ou não essa ferramenta nova do Serasa. Gente, o Serasa está lançando uma ferramenta que diz que vai aumentar o score. E vocês sabem muito bem que o Serasa está sempre lançando novidades aí, como também ele lançou recentemente uma tecla no seu aplicativo que você pode bloquear a consulta do score pelas empresas. Isso é bom ou é ruim? Já expliquei para vocês. O nome desse bloqueio que você pode ter é o Look in Unlock. E aí vocês podem bloquear para que as empresas não tenham acesso ao seu score. Bem, ele está lançando agora uma ferramenta de busca, se você assim permitir, o Serasa também vai acessar os seus dados financeiros, né? E houve assim muitas solicitações para mim por e-mail de membros embaixo dos vídeos do canal perguntando para mim se isso daí seria interessante ou não para que eu desse a oportunidade para o Serasa aumentar o meu score. Então eu vou explicar para vocês o que é isso. Vocês sabem muito bem que o Open Bank está chegando aí e o Open Bank você daria a possibilidade para que o Banco A acesse os dados do Banco B. E o Serasa, nada bobo, né? Também lançou uma ferramenta caso o consumidor, caso o cliente, no caso desse Bureal, permite que o Serasa acesse os dados bancários como se fosse um Open Bank. Então, a partir do momento que você deu autorização para o Serasa acessar os dados bancários, o Serasa sim, então, irá acessar os dados de pagamento que você tem com aquela instituição, como conta de água, de luz, telefone, boletos. Ele tem a quantidade de dados que ele vai acessar com a sua senha. Com a sua senha. Por exemplo, você vai entrar nos dados do Serasa e permitir que o Serasa acesse o Bradesco. Você vai entrar através do logado no aplicativo do Serasa e transportado para os dados do Bradesco. Então, tudo isso aí é invisivelmente, tá? Você não vai ver isso acontecer, é tudo um sistema. Você vai pôr a sua senha de acesso do Bradesco. Aquela senha de quatro, seis dígitos, você vai pôr a senha lá e vai ser transportado, transporta o Serasa para dentro daquela sua ponta corrente. Exatamente como o Open Bank está fazendo hoje com os bancos. O Serasa vai fazer também, né? E segundo o Serasa, isso vai permitir que aquelas pessoas que não têm histórico de crédito, de Bureal ou de informações financeiras, dará a possibilidade para que a Serasa acesse os seus dados financeiros e ter aí a possibilidade de aumentar o score. Bem, para que isso esteja valendo, foi aprovado pelas leis brasileiras. Então, vamos dizer para vocês que a partir do momento que eu, Leandro, dou o consentimento para que a Serasa acesse o Bradesco, acesse o Santander, acesse o Itaú, e são, e hoje, só para que vocês saibam, só está valendo, a partir do dia 27 agora, somente para os grandes cinco bancos. Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. E alguns, e alguns bancos digitais. Não são todos. Porém, gente, eu não posso afirmar, porque a gente não trabalha com os dados do Biro, mas toda vez que a gente vê uma coisa como essa aparecer, igual foi no início do cadastro positivo, igual foi o início do score, do credit behavior score, foi como aconteceu com essas vendas de produtos dentro da própria Serasa, que eles vendem produtos, eles vendem cartão de crédito, eles vendem abertura de conta corrente, porque eles ganham comissão para isso. Eles vendem dívidas, ou seja, aparece lá no seu aplicativo que está devendo, aí ele induz você a querer pagar aquela dívida para poder melhorar, aumentar o seu score. Tudo isso aí é uma venda. E para muitos, enxergam isso como venda casada. Porque quando eu acesso ao aplicativo, está lá, faça o Serasa Premium, pague a dívida e aumenta o score. Então, coisas estão acontecendo, e vêm acontecendo, e vêm acontecendo. E essa ferramenta, segundo eles, vai ajudar a melhorar o score das pessoas, vocês não são obrigados a aceitar isso também. Vai aparecer no seu aplicativo, me deixa acessar a sua conta do Santander, por exemplo. Eles vão querer acessar os dados do Santander. Alguns dados, são limitados. Alguns dados. E esses dados que eles vão acessar, será suficiente para eles dizerem, vamos aumentar o score desse cliente, ou não vamos aumentar o score desse cliente. Mas também tem uma dúvida. Será que, quando eu deixar acessar meus dados, e eles puxarem que eu tinha problema com o Bradesco, será que eles também não vão derrubar o meu score, baseado a isso? O Serasa diz que não. Mas será mesmo? Qual a intenção de acessar os dados financeiros de um banco, se hoje o banco já passa para eles, os dados de pagamento do cliente, se ele é mal ou bom pagador? Mal ou bom pagador? E aí vocês vão ver muitas propagandas, muitos comerciais, pagando youtubers para falar maravilhosamente, porque está ganhando dinheiro com isso. O bom de canal imparcial é que você pode falar o que você quiser, sem medo de retaliação. E o mal desses canais que aceitam fazer propaganda para eles, é que eles ganham dinheiro para falar muito bem, de um produto que eles não sabem. Porque eles foram treinados a falar muito bem do produto. Isso acontece exatamente com todos. Isso vale para nós ficar atentos a esses canais que fazem de corretora, que fala de bancos e ganham por isso. Porque eles ganham para falar muito bem, pega o SX. Vocês pegam essa porcaria desse SX do Santander? Olha o que falam aquele garoto lá da Globo, falando o cartão maravilhoso, maravilhoso para o Santander. E para o cliente, é bom? Eles induzem a dizer que sim, mas nós sabemos que não é. E o mesmo eu digo para vocês. Se vocês ficarem atentos a tudo que vem acontecendo, é sempre bom ficar de olhos abertos, aqui e ali. Porque o que vem por aí, igual está acontecendo com o Open Bank, que eles já estão desesperados, esses bancos, para um acessar os dados do outro, porque eles querem ganhar o cliente. E nessa guerra que está acontecendo aí hoje no mercado, meu amigo, ou eles ficam com esse cliente e tratam ele bem, ou ele vai perder esse cliente e vai levar esse para outro lugar. E é muito simples o que está acontecendo. E o que vem acontecendo é exatamente assim. E cada produto que eles lançam aí, não tem nada de maravilhosamente bem, não. Cada coisa que é lançada, tem alguma coisa por trás. Vocês podem ver aí, a versão 2.0, o que aconteceu. Eu fui um youtuber que veio aqui, falei muito bem do Serasa, elogiei, aumentou o score de todo mundo, de repente começaram a receber informações que nos últimos dois anos você teve 300 consultas e isso aí foi mal. Tá, o que tem a ver dois anos atrás consultas de score? O que isso faz com que o cliente perca pontos de score? Eu queria entender. O que esse score 2.0, consultando dois anos atrás, o que tem a ver agora? Imagine comigo, dois anos atrás, vocês tiveram 300 consultas. O seu nome não foi para o SPC. Você não é golpista, você não é bandido, você não é um esterionatário, você só teve 300 consultas e você está dois anos com o nome limpo. Por que derrubar o score de uma pessoa que tem dois anos 300 consultas se ele não causou prejuízo a lugar nenhum? Devido a 300 consultas, é um perigo que blá blá blá. Dá para entender? É isso. Então, eles estão lançando aí, dia 27, uma ferramenta igualzinho, praticamente o Open Bank. Lógico que eles não chamam de Open Bank, mas é praticamente igual, onde você dará o consentimento de acessar os dados bancários. Se você permitir, segundo a Serasa, eles irão aumentar o seu score. Poderão aumentar, vamos refazer a colocação. Baseado ao que eles encontrarem dentro do banco, eles podem aumentar o seu score. E, segundo eles, vai ajudar muito aquelas pessoas, jovens, que não têm o score trabalhado. Por exemplo, imagine um adolescente que tem 18 anos, ele nunca comprou a prazo, nunca foi consultado, e ele tem uma continha no banco desde os 17 anos. O Serasa vai acessar os dados financeiros dele daquele banco, e se o Serasa encontrar informações que sejam positivas para esse adolescente que não tem base de score, baseado aos bureaus de crédito, o Serasa pode aumentar o score desse adolescente, baseado ao que ele encontrou na instituição financeira. Ok. Neste ponto, eu concordo. Neste caso específico, eu, eu, Leandro, concordo. Por quê? Um adolescente realmente que tem 18 anos, ele nunca comprou a prazo. Ele nunca teve situações de inadimplência, porque o cara é de inadimplência, porque ele tem 18 anos agora, como que ele vai pôr as PC se ele não teve nada? Então ele entra, imagina assim, um cara de 18 anos virgem. Virgem que eu falo na área financeira. Ele completou 18 anos hoje, ele é virgem para a área financeira. Ou seja, ninguém sabe nada desse menino. Só que, ele foi esperto. Ele usava a continha dele de 17 anos, ele pagava as contas no débito daquela conta. Serasa acessa os dados e vai encontrar que esse menino tinha pagamentos em dia, mesmo ele não tendo crédito. Pode acontecer de ver os pagamentos em dia de água, luz, telefone, TV a cabo, cartão de crédito. Então, para esse garoto, vamos puxar os dados e dar aí o score para ele. Então, neste caso específico, eu concordo. Merece liberar os dados para que ganhe pontos e score. E eu faria isso. se eu tivesse 18 anos, tivesse esse sistema e ele fizesse isso, eu concordaria. Agora, por outro lado, eu, Leandro, de novo, já falei para vocês, score de Serasa, Boa Vista, S Brasil e Code, não garante liberação de crédito. Portanto, de mim, não terá. Uma porquê? Se eu dependesse de score de Serasa para ser aprovado em alguma coisa, eu não seria. porque o tanto de crédito que eu tenho com o score de 521, como está agora, eu seria reprovado. Então, aquelas pessoas que precisam de aumentar o score e têm a necessidade de entender um pouquinho sobre este conceito, vocês têm a ferramenta na mão de vocês. Vocês podem, sim, aceitar isso ou não aceitar isso. Vocês que decidem se querem ou não essa ferramenta nova do Serasa. E aí Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau.